O rapaz responsável pelos vazamentos da Draga, do Cavaleiro e do Eski, ele parece ter perdido seus poderes de previsão para a Leida Sensitiva. Pois enquanto antes ele vazava três capítulos do DBD de uma vez, agora só sobrou o canto dos grilos. Uma coisa não me cheira bem, o que foi que aconteceu com a maior fonte de vazamentos do DBD? Não é de hoje que eu venho percebendo que o Massander tem sido mais tímido com seus vazamentos e daí vem as teorias de conspiração dos tios do Zap. A minha teoria favorita é que um maluco tinha um contrato com a Behavior que acabou depois dele vazar três DLCs de uma vez. É, a teoria é legal e tudo, mas a minha curiosidade estava clamando pela verdade. Então eu me submeti a ler cerca de mil mensagens do Discord do DBD Leaks e arriscar a minha sanidade para chegar um pouquinho mais perto de entender o que realmente aconteceu. E saca só o que eu descobri. Bem, o modus operandi do DBD Leaks antigamente consistia em vazar alguns rumores com quatro meses de antecedência do lançamento dos próximos capítulos. O que pra mim indicava que eles tinham uma fonte por dentro da Behavior, já que segundo a entrevista antiga do Macho Cote, as licenças geralmente demoram de seis a nove meses para virem para o jogo depois delas serem acordadas. Então, se esse suposto contato conseguia essas informações e passava para o DBD Leaks, talvez ele seria um desenvolvedor da empresa, ou talvez ele teria contato direto com alguém do grupo de licenciamento, ou talvez tinha alguém que conseguia hackear o sistema quando os arquivos estavam em mão dos devs. Eu digo isso pois quatro meses de antecedência é bem cedo na fase de desenvolvimento da DLC. Porém, algumas vezes os vazamentos eram feitos com um mês de antecedência, e no caso do maior vazamento do DBD Leaks, foram quase um ano de antecedência. Então, o timing aqui está bem consistente. A resposta dessa variação, ela veio do próprio Massander do seu Discord. Ele diz que os seus vazamentos são frutos de mineração, hacking e contatos. E quando esses vazamentos começaram a ficar mais escassos, a gente pensou que isso apontava para o fato que ele deve ter perdido os seus melhores contatos, ou os seus contatos perderam acesso às informações privilegiadas. Mas eu não acho que esse seja o caso, não. Em outras mensagens do Discord, o Massander deixa mais claro que a Behavior aumentou a sua segurança no caso de vazamentos do lado dos servidores, e creio eu que no quesito interno de pessoas também. E desde que o Massander começou a falar sobre a melhor segurança da Behavior, não veio mais nenhum vazamento bombástico por ele. Então, isso pode apontar que talvez não necessariamente ele tinha um contato nem contrato com a Behavior. Talvez existia um risco de segurança nos servidores do Matias que vazava alguma informação ou alguma forma de comunicação entre eles. Ou eles estavam inserindo arquivos no jogo que ele poderia facilmente acessar e minerar para saber que tinham novas coisas no jogo. Pois foi dito e feito, depois que o Matiocote aumentou a segurança colocando um cinto de castidade no servidor, o Massander teve a maior dificuldade de penetrar por ele. Desde que ele vazou 3 killers de uma vez, os seus vazamentos têm sido cada vez mais secos, a ponto dele mesmo dizer que era o fim da sua era de vazamentos. Mas tem que levar em conta que toda a informação dada por ele tem que ser levada com uma pitadinha de sal, pois o maluco é todo memista, todo saruelzinho e ele pode estar só trolando. Mas contra fatos, não há argumentos. Devido à falta de conteúdo de vazamentos interessantes, Eu diria que a Behavior provavelmente matou o DB Deluxe ao aumentar sua segurança com o conteúdo que está prestes a lançar. Ou melhor, se ele só vazava conteúdo através de mineração de arquivos do jogo, a Behavior só deixou de ser besta e prestou atenção no que eles estão adicionando no jogo para evitar esses vazamentos. De qualquer forma, parece que a maior fonte de vazamento do DBD pode ter perdido a sua vantagem competitiva, e isso seja o começo do fim do DB Deluxe como nós conhecíamos. Se você tiver mais informações, manda nos comentários. E se você gosta de DBD, esse jogo aqui trouxe duas coisas que os fãs de DBD pedem há muito tempo. Eu falo sobre isso no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.